Toda semana a gente fala aqui na TV que o Auto Show é o maior e mais completo programa automotivo. E sabe por quê? As maiores e melhores lojas de Londrina e região você encontra aqui. E serviços para o seu carro também. O Auto Show na TV está só começando. Roda a vinheta! Semana passada aconteceu a maior ação de vendas aqui na Cipasa. E nessa semana você ainda tem a chance de comprar o seu seminovo com as condições. Então você confere agora aqui no Auto Show na TV. HR-V 1.8 Flex ELX, automático, de R$ 116.900 por R$ 115.900. Onyx 1.0 Joy Black Edition Flex, de R$ 60.900 por R$ 59.900. Tem muito mais ofertas te esperando, sabe aonde? Lá no site, acesse agora mesmo. cipasa.com.br barra seminovos. C4 Cactus 1.6 VTI Flex, de R$ 91.900 por R$ 89.900. Volkswagen Voyage 1.6 MSI Total Flex, veículo automático, por R$ 69.900. A Cipasa está aqui em Londrina, na rodovia Carlos João Estrazzo, número R$ 3.500. Para você falar agora com a equipe e garantir essas ofertas que você acabou de ver, é muito fácil. Ligue ou mande um WhatsApp, 3294-1616. O seu seminovo com um ano de garantia, você encontra aqui na Cipasa. O Posto Talismã, referência aqui na Zona Leste de Londrina, na Avenida São João, agora é Posto Ipiranga Talismã. Qualidade no combustível e economia de verdade que você comprova na bomba. E aqui na conveniência, você encontra tudo, tudo que você procura. E com os melhores preços, se liguem, tem promoção toda semana no Instagram do Posto Talismã Ipiranga. O Posto e a conveniência ficam abertos 24 horas. O endereço é muito fácil, aqui na Avenida São João, no número 1240. Posto Talismã Ipiranga, o melhor para o seu carro, está aqui. O Portal Carros Norte tem as melhores ofertas de Londrina e região. E agora, nós estamos aqui com três ofertas da loja Auto Select. Fala, galera! Vamos começar por essa primeira. Volkswagen Nivus, ano 2022. Carro de único dono, com baixíssima quilometragem, na garantia de fábrica. Que, ó, comprando com a gente pela Carros Norte, vai ganhar, por conta da casa, a terceira revisão grátis. Tem também Volkswagen Voyage MS 1.6 automático. Carro abaixo de tabela FIP, com quatro pneus novos, completasso. Ótimo custo e benefício. E trazendo para você que gosta do hatch, pessoal, temos esse Hyundai i30, ano 2016, com teto panorâmico, carro com uma cara jovial e esportivo, que te traz custo e benefício. Chama a nossa equipe pelo Carros Norte, que você vai ter a melhor oferta. Gostou dessas ofertas? Me chame agora no WhatsApp, 043-8403-2227, ou venha até a loja tomar um café com a gente. Avenida Rio Branco, 553 Londrina, Paraná. Vem! Energias e baterias têm o menor preço sempre. E, claro, uma condição especial para você que está aí assistindo o Auto Show, que está vendo esse vídeo. Se liga, hein? Bateria Impact, com aquele precinho especial. Confere aí. Bateria Impact de 60 amperes, R$ 299,00 dividido em 10 vezes sem juros. Bateria Impact de 90 amperes, especial para som automotivo. R$ 499,00 em 10 vezes sem juros. A base de troca. A Energias e Baterias está em três endereços pertinho de você. Em Rolândia, Cambé e aqui em Londrina. Peça pelo telefone 988-62-9041. É fato que aqui na Supercarros você vai encontrar sempre super ofertas. Mas essa super oferta é só aqui. K-Mai Sedan 1.5 2018 Flex, R$ 49,900. Desse carro aqui eu posso falar com muita propriedade. Eu já tive um Fox, um carro com muito espaço, conforto e, claro, economia. Para você que quer economizar no combustível, está aqui uma excelente opção na Supercarros. Confere aí. Fox 1.0 2012 Flex, R$ 34,900. É a oferta da semana. Gostou, né? Então sabe o que você tem que fazer. Pegar o telefone, ligar agora ou mandar um WhatsApp 3066-0004 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Duster 4x2 2015 55,900. Além dessas super ofertas, você confere mais no nosso super site supercarrosmultimarcas.com.br S10 LTZ Automático 2018, R$ 159,900. Spin 1.8 Automático LTZ 2017, R$ 59,900. Essa é a sua chance de sair de super carro. Rua Uruguai, 126. Fale com a gente no nosso super WhatsApp 3066-0004. Aqui você vai ter a melhor experiência de compra do seu seminovo. Tudo isso é super. É Mara Bigold. A Fast Car Premium é a escolha certa para dar aquele upgrade no seu carro. A Fast Car Premium tem uma funilaria de alta qualidade e pintura que transforma o seu carro de verdade, deixando ele novo de novo. Entre em contato agora e agende o seu orçamento. 3-3-4-7-4-7-7-4. O endereço da Fast Car Premium é muito fácil. Rodovia Celso Garcia Cid 274. Bateu, riscou ou amassou? Fast Car Premium. A número 1. Auto Show apresenta para vocês a nova loja Grau Car Veículos. Uma loja ampla, bonita, diferenciada. Uma loja com vitrine para os dois lados de uma das ruas mais movimentadas da cidade. Qual rua é essa e esse endereço? Quem vai falar para vocês é o Claudio. Fala aí, Claudio. Avenida Bodeiretes 151, entrada pela João Cândido, 1490. Hatch Sedan Utilitário SUV com a mesma qualidade e procedência que você já conhece. O que você está esperando? Venha conhecer a nova loja Grau Car aqui em Londrina. Repete para a gente o endereço, Claudio. Avenida João Cândido, 1490, entrada. Bandeirantes 151 de referência para você. E o telefone para contato? 3066-7838. Grau Car. Vem para cá. Quer começar o mês sem dívidas? Está precisando vender o seu carro? A Money Car Brasil vai te ajudar. A Money Car Brasil tem uma plataforma com mais de mil compradores, dispostos a pagar o melhor preço do seu carro ou moto. Proposta aceita, dinheiro na mão. A Money Car Brasil fica aqui na Avenida JK, na número 500. Ligue agora mesmo e agende a sua avaliação. 3361-6151. Money Car Brasil. Mais que uma venda rápida. A melhor venda. O meu recado é para você, empresário. Está precisando de um utilitário? Se liga nessa opção, Fiat Strada. E ela está aqui na Londrina Carro te esperando. Vem para cá. E para você que procura por espaço, temos também aqui um SUV de qualidade para vocês. Temos também a opção Sedan. Lindo Voyage 2022 no estoque da Londrina Carros Multimarcas. Export 2012 automática por apenas R$ 42.900. Todos os nossos carros são periciados e 100% aprovado. E para carros 2016, com um ano de garantia. Voyage 2022 1.6 completo. Me liga agora que eu tenho uma condição especial para você nesse Voyage. Para a gente fechar negócio agora, nesse Voyage, você levar ele para a sua garagem, me liga agora, 3039-3692. Fiat Strada 2011 1.4 por apenas R$ 38.900. Vocês viram aí, né? Tem muita opção. Hatch, Sedan, SUV e muito mais no site londrinamultimarcas.com.br. É isso aí, Milena. Nós estamos localizados na Rua Maranhão, número 691. WhatsApp 3039-3692. Londrina Carros. Acelerando com você. A Extrema Visão é uma empresa séria, que faz o seu trabalho com muita qualidade e responsabilidade. Sempre buscando aperfeiçoamento para fazer o melhor, para você cliente e para você lojista. A Extrema Visão tem um time de peritos com formação na perícia forense. Se você é lojista ou até mesmo particular comprando um veículo, faça a perícia na Extrema Visão. A Extrema Visão está na região em dois endereços. Em Londrina, na Avenida Duque de Caxias, no número 4309. E em Arapongas, na Rua Drongo, 248. Extrema Visão, a maior empresa de perícias de Londrina e região. A Central do Veículo, junto com o Banco Santander, está fazendo um mega feirão. E você não pode perder. Vamos conferir as ofertas. Para garantir essa oferta, é só entrar em contato pelo WhatsApp 3039-5443. HB20 Sedan Comfort Plus, ano 2017. Carro de único dono, com procedência e laudo aprovado. E o preço, R$ 53.900. Oferta imperdível nesse mega feirão. Central Auto, Banco Santander. Para ver o estoque completo da Central Auto, acesse o site centraltoveículospr.com.br. A Central Auto está na região em três endereços. Em Cambé, ao lado do Posto Opala 29. Em Londrina, na Avenida Tiradentes, ao lado da Churrascaria Limousine. E aqui, no coração da cidade, na Rua Brasil, a rua mais movimentada na Galeria Brasil. Central Auto Veículos. Comida fresquinha, feita na hora o dia todo, é no Querrigril. Aberto todos os dias, das 11 da manhã até a meia-noite. O melhor custo-benefício a qualquer hora do dia, sempre com comida fresquinha. Avenida Higienópolis, 964. Semana passada aconteceu a maior ação de vendas de Londrina e região aqui na Norpav Seminovos. E o Ricardo tem um recado especial para você. É isso mesmo. Para você que não conseguiu aproveitar essas condições, nós estamos disponibilizando todo o nosso estoque com as mesmas condições desse evento. Confere as cinco mega ofertas que nós separamos para vocês. Jeep Compass Longitude 1.3 T270 Turbo Flex. Ano 2022 com 49 mil quilômetros. D 142,900 por apenas 140,900. Carrão, né? Esse Jeep pode ir aí para a sua garagem agora mesmo. Você tem que ligar aqui na Norpav e fazer um excelente negócio e saber mais sobre as condições que a galera tem para você. Ligue agora ou mande o WhatsApp 3378-2910. Volkswagen Virtus Comfortline 1.0200 TSI. Ano 2020 com 68 mil km. D 81,900 por apenas 79,900. C4 Cactus Philpac 1.6 automático. Ano 2022 49 mil quilômetros. D 91,900 por apenas 89,900. Para conferir todas as nossas ofertas, acesse o nosso site. norpav.com.br barra seminovos. Chevrolet Onix LT 1.0 manual. Ano 2023 de 79,900 por apenas 77,900. Honda City EXL 1.5 automático. Ano 2022. De 108,900 por apenas 106,900. Acelerou? Girou? Ganhou! Até o final do mês, você que comprar o seu seminovo aqui na Norpav, além de um ano de garantia, você também vai girar a roleta e ganhar um prêmio, não é, Ricardo? É isso mesmo. A nossa loja está aqui na Avenida Tiradentes, número 1.200. Qual que é o telefone de contato? 3378-2910. Norpav Seminovos. O seu seminovo com um ano de garantia. O meu recado é para você que paga aluguel, mas quer fazer um consórcio. E pensa que vai ficar muito pesado e não vai caber no seu orçamento. A Investe Certo tem a solução para você. E o Alex vai te explicar certinho como funciona para você sair do aluguel hoje mesmo. Fala aí, Alex. A meia parcela foi criada justamente pensando em você que paga o aluguel. Para você pagar o valor do consórcio mais o aluguel, fica pesado, não é verdade? Mas você pagando metade da parcela até ser contemplado, você consegue pagar o aluguel e o consórcio. E na contemplação, você não vai mais pagar o aluguel, vai comprar a casa dos seus sonhos e vai pagar somente a parcela do consórcio. Você quer saber mais? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou me chama no WhatsApp que está na tela. Quem investe, investe certo. A Loja do Lustre mais famosa de Londrina é a Absoluta Veículos. E hoje, nas ofertas, você vai conferir carros com condições imperdíveis e precinhos que cabem no seu bolso. É isso mesmo, pessoal. E vamos começar com o Polo 2019. Carro excelente, periciado e aprovado 100%. Confira todas as nossas ofertas. Polo TSI Comfortline 2018. Carro automático, carro periciado e aprovado 100%. Esse IPVA 2024 quitado por apenas R$ 74.900. Ficou interessado nessa linda oferta? Nos chame no WhatsApp 9993-1992. E Ares 2020 RET 1.5 automático, carro periciado e aprovado 100%. Esse também com IPVA 2024 pago por apenas R$ 83.900. Renault Sandero Expression 1.0 2018. Carro impecável por apenas R$ 42.900. Essa e outras ofertas você encontra no nosso site. Absoluta Multimarcas.com.br Golf TSI 1.4 Comfortline 2014. Carro espetacular, com teto solar, carro periciado e aprovado 100%. Por apenas R$ 79.900. HR-V EXL 2016 automático, carro com ar-condicionado digital, kit multimídia, carro impecável. Esse também com 2024 quitado por apenas R$ 86.900. Gostou das ofertas, né? Então ligue agora e fale com a equipe Absoluta Veículos. Qual que é o telefone, Anderson? Nosso telefone é o 9993-1992. O endereço é muito fácil. Onde é que a Absoluta está localizada? A Absoluta está localizada no coração de Londrina, na rua Uruguai 268. Absoluta Veículos. O carro que você procura, nós temos aqui. No Auto Peças Cambé, você encontra a maior variedade de peças e acessórios para o seu carro. Com preço justo e qualidade. E o atendimento, excelente atendimento. Tem promoção na área, se liga. Bomba d'água Volkswagen. Pra Up, Fox, Gol 1.0, três cilindros. E o preço? R$ 369,90. Tá precisando trocar o óleo do seu carro? Então se liga nessa promoção do Auto Peças Cambé. Kit troca de óleo Max 1, três vezes de R$ 55,90. Promoção exclusiva. Auto Show na TV e Auto Peças Cambé. Não vai perder, né? Ligue agora mesmo e agende a sua troca de óleo. 3254-3284. Kit de embreagem completa look. Pra Gol, Paraty 1.0, 8 e 16 válvulas. R$ 349,90. Pra garantir essas ofertas da semana, ligue agora mesmo. 3254-3284. O Auto Peças Cambé tá aqui em Cambé, na avenida mais movimentada da cidade. Na avenida Inglaterra, 1499. E aí, quer realizar esse sonho de trocar de carro ou comprar o seu seminovo agora? Então realiza, porque aqui tem condições e preços imperdíveis. Exatamente, vamos tirar esse sonho seu aí da gaveta. Não perca tempo, confira nossas ofertas. Olha que lindo esse Unway vermelho. Completíssimo esse carro. 2018 1.0. Você coloca esse carro aí na sua garagem por apenas R$ 43.900. Para não perder essa oferta que acabou de passar, me chame agora no WhatsApp. 43-984-05-1272. Honda Civic EXL, um veículo 2.0 flex com câmbio CVT. E esse carro vai de brinde com a documentação 2024 quitada. Por apenas R$ 109,900. RealizaAutomóveis.com.br é o site da Realiza para você conferir esse estoque completo. Nissan Sentra SV 2.0 flex, ano 2015, por apenas R$ 56,900. Caminhonetes SUV, tem moto também. Que carro que você tá procurando? Aqui você encontra Realiza Automóveis, duas lojas em Londrina. É isso mesmo, Realiza Automóveis aqui na Rua Brasil 310, esquina com Santa Catarina. E também ao lado, na Galeria Brasil, Rua Brasil 286. E o nosso telefone de contato, me chame agora que eu tô esperando você. 43-984-05-1272. E lembrando, você sonha? A gente realiza! Festival de ofertas hoje aqui na Moura Veículos com duas opções em SUV. Vamos começar com essa EcoSport. Carro grande pra família é outra opção, também é uma SUV e uma HR-V. Vamos começar com essa aqui, se liga. Ford EcoSport 2014 SE, automático 1.5. O preço tá imperdível, R$ 59.900. Pra garantir essa oferta, ligue agora ou manda um WhatsApp. 43-99671-3029. HR-V LX 1.8 FlexOne automático, ano 2016. O preço tá aí na tela, R$ 82.900. Muito mais opções você encontra lá no site, mouraveículos.com.br. Duas lojas em Londrina, né? Duas lojas em Londrina. Moura Veículos está localizado na Rua Santa Catarina 491 e também na Rua Uruguai, número 250. Moura Veículos! O seu carro está aqui. A Extrema Visão é uma empresa séria, que faz o seu trabalho com muita qualidade e responsabilidade. Sempre buscando aperfeiçoamento pra fazer o melhor, pra você cliente e pra você lojista. A Extrema Visão tem um time de peritos com formação na Perícia Forense. Se você é lojista ou até mesmo particular comprando um veículo, faça a perícia na Extrema Visão. A Extrema Visão está na região em dois endereços. Em Londrina, na Avenida Duque de Caxias, no número 4309. E em Arapongas, na Rua Drongo, 248. Extrema Visão, a maior empresa de perícias de Londrina e região. No portal Carros Norte, você encontra as melhores ofertas de Londrina e região. O Auto Show já está aqui, na Inova Veículos, com duas grandes ofertas. E quem vai mostrar pra vocês é o Giovanni. Manda aí, Giovanni! É isso mesmo, Felipe. Vamos começar de carrão. Essa é uma das ofertas que você encontra no site da Inova Veículos, em parceria com o Carros Norte. É um Elantra 2015, esse é um 2.0 já, com câmbio automático. Não perde essa grande oportunidade. Esse carro está pra R$ 67,900 e você encontra aqui na Inova Veículos. Esse é um Polo Highline 2019, com chave presencial, ar-condicionado digital. E esse Polo está pra R$ 79,900. É isso mesmo, essa grande oferta desse Polo lindo 2019, nessa cor maravilhosa, pra R$ 79,900 aqui na Inova Veículos. E eu tenho certeza que você gostou dessa oferta. Então nos chame no WhatsApp, que é 439-9177-6019 e vem fechar negócio com a gente. Gostou? Tem muito mais no site, carrosnorte.com.br. Giovanni, conta pra nós. Tem novidade vindo por aí, né? É isso mesmo, Helena. Tem novidade sim. A Inova Veículos está participando de um feirão online com o Carros Norte e Safra Financeira, com as melhores taxas de financiamento pra você que quer adquirir um carro aqui na Inova Veículos. Não perca tempo, vem pra loja. O endereço? Avenida Celso Garcia Cid, número 1943. Quer reforçar o WhatsApp? 439-9177-6019. Inova Veículos. A família cresceu, o seu carro tá pequeno, tá querendo um carro grande, espaçoso? Pra família, o Dax M9 tem duas opções. Siena e Voyage. Você confere agora o show de ofertas ao Dax. Se liga. Voyage 2012 1.6 Comfortline, por apenas R$ 36,900. Tá vendo aí? R$ 26,500, R$ 25,900 e muito mais no precinho que cabe no seu bolso. Tem lá no site da Odax. Aldax Seminovos.com.br. Siena 2010 1.0, completo com airbag. É isso mesmo. Veículo 2010 completo, por apenas R$ 29,900. Você gostou dessas duas ofertas da Odax? Me chame agora no WhatsApp. 9606-8983. Ricardo Aldax. Eu vou pegar o seu carro na troca, sua moto na troca. Tenho a melhor condição. Aldax Seminovos. Não perca tempo. Vem garantir seu seminovo com preço baixo aqui na Aldax Seminovos. Avenida Arthur Thomas, 2310, próxima UPA do Sabará. Telefone 9606-8983 e acesse as nossas redes sociais, arroba Aldax Seminovos, no Instagram e no Facebook. Ricardo Aldax. Vem para a Aldax. A Fast Car Premium é a escolha certa para dar aquele upgrade no seu carro. A Fast Car Premium tem uma funilaria de alta qualidade e pintura que transforma o seu carro de verdade, deixando ele novo, de novo. Entre em contato agora e agende o seu orçamento. 3347-4774. O endereço da Fast Car Premium é muito fácil. Rodovia Celso Garcia Cid 274. Bateu, riscou ou amassou? Fast Car Premium, a número 1. Quer começar o mês sem dívidas? Tá precisando vender o seu carro? A Money Car Brasil vai te ajudar. A Money Car Brasil tem uma plataforma com mais de mil compradores, dispostos a pagar o melhor preço do seu carro ou moto. Proposta aceita, dinheiro na mão. A Money Car Brasil fica aqui na Avenida JK, no número 500. Ligue agora mesmo e agende a sua avaliação. 3361-6151. Money Car Brasil. Mais que uma venda rápida. A melhor venda. O Fecha Mês ainda nem chegou, mas aqui na Z Multimarcas já tem preços e condições pra Fecha Mês. Fala aí, Valéria. É isso mesmo, gente. Duas opções. Uma que financia 100% e a outra com um valor imperdível. Confere aí. Honda Civic LX 1.6, ano 2000, carro automático. Esse carro tá com preço diferenciado, hein? É carro com preço de repasse. De R$ 15,900 por R$ 14,900. Mas é pra você que tá assistindo o programa. Oferta exclusiva. Todas as nossas ofertas você confere no nosso site. azemultimarcas.com.br Goltrend 1.0, modelo G4 2014. Novíssimo. E esse carro você financia 100%. 100% gostou, né? E o preço R$ 26,900. Ligue agora. Tá esperando o quê? Vem pra Z Multimarcas. Aqui em Londrina, na rua Santa Catarina, no número 562. Valéria, essas ofertas que a gente mostrou são exclusivas, né? Fala pra galera de qual dia até qual dia com esses preços. Vamos lá. Só pra quem vê o nosso programa do dia 23 ao dia 30 de março. É isso aí. Reforçando o telefone, qual que é o WhatsApp? 9. 9.1.1.1.1.4.7.3. De A a Z pra você. Comida fresquinha feita na hora o dia todo é no Querrey Grill. Aberto todos os dias, das 11 da manhã até a meia-noite. O melhor custo-benefício a qualquer hora do dia, sempre com comida fresquinha. Avenida Higienópolis, 964. O Auto Show na TV já está chegando ao fim, mas se você quiser rever o programa ou passou algum detalhe e você não viu, quer ver de novo? Acesse o nosso canal no YouTube. Programa Auto Show na TV. Pra ficar por dentro dos bastidores do programa, é só seguir a gente no Instagram. Arroba Auto Show na TV. E segue também o Instagram, o nosso Instagram. O meu Instagram é arroba Felipe Dias, 1084. O meu é arroba Milena Isabela Brito. É isso aí. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.